Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus, veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis favoritos, link na descrição. Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de entrar em um assunto muito comentado por aqui, se eu leio quadrinho todos os dias. Bom pessoal, é o seguinte, eu tenho uma coleção de quadrinhos considerável, na verdade eu tenho muitos quadrinhos, uma variedade muito grande entre quadrinho nacional, quadrinho europeu, mangás, quadrinho americano e etc. As pessoas quando vêm na minha casa pela primeira vez, a primeira pergunta que elas fazem é, você já leu todos esses quadrinhos? Você lê quadrinho todos os dias? E a resposta é não para ambas as perguntas. Eu não leio quadrinho todos os dias e vou responder o porquê. Pessoal, por muito tempo eu fiquei preso somente aos quadrinhos. Como assim? Eu não me permitia, por exemplo, ler um bom livro porque eu pensava, putz, eu vou ficar 10, 15 dias lendo esse livro dependendo do número de páginas. Eu não me permitia, por exemplo, assistir uma série um pouco mais longa, filme eu sempre assisti, mas uma série um pouco mais longa eu não assistia porque eu ficaria preso também muitos dias assistindo essa série, lendo determinado livro e os quadrinhos. Então por muito tempo eu não me permitia assistir uma série um pouco mais longa, um anime um pouco mais longo, até mesmo ler um livro com um número considerável de páginas e fiquei preso somente aos quadrinhos e não é algo tão interessante assim. Antes eu estipulava metas, por exemplo, essa semana eu preciso ler 5 quadrinhos, 6 quadrinhos, 7 quadrinhos e por aí vai. Hoje não mais, eu não estipulo mais metas, eu leio quadrinho quando eu estou afim de fato de ler determinado quadrinho, apesar de comprar muitos quadrinhos, às vezes passar um pouco do ponto. Nesses últimos meses eu não estou comprando muitos quadrinhos porque eu dei um tempo no sentido de comprar muitas obras por mês porque eu tenho muitos quadrinhos para ler, eu tenho uma pilha enorme e mesmo com essa pilha enorme eu não me sinto mais na obrigação de estipular uma meta pessoal. Eu terminei recentemente a leitura do segundo volume desse quadrinho, Hip Hop e Genealogia, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Veneta. Recomendo muito para vocês, se tiverem a oportunidade, vai contar a origem do hip hop no Bronx, em Nova York e nos Estados Unidos, no final da década de 70 e começo da década de 80. E assim que eu terminei de fazer esta leitura, Hip Hop e Genealogia, eu fui assistir. Na verdade eu estou assistindo, falta apenas um episódio para poder terminar a série, a segunda temporada, The Get Down, da Netflix. É uma série muito boa que vai contar também a origem do hip hop. Temos aqui um quadrinho e temos uma série que vai trazer uma outra perspectiva. Se fosse alguns anos atrás, eu não me permitiria em assistir a série The Get Down. Eu ficaria nos quadrinhos, no hip hop e genealogia, morreria a leitura por ali, iria engatar uma outra leitura, ficaria feliz somente com os quadrinhos. E não me permitiria ficar dois, três dias, quatro dias ou até mesmo uma semana assistindo uma série, sendo que perderia tempo em ler novos quadrinhos. Quantas vezes, pessoal, cheguei em casa cansado, exausto do trabalho e pensava comigo, vou ler um quadrinho, dormia no primeiro ou até mesmo no segundo capítulo, não conseguia absorver de forma benéfica o que a história queria me contar. Hoje não, eu só leio quadrinhos quando de fato eu estou muito bom para poder ler um quadrinho, senão eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou ouvir um disco, relaxo. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês através deste vídeo, não fique preso somente aos quadrinhos, não estipule metas, eu preciso ler 5, 10, 20, 15 mil quadrinhos nessa semana ou até mesmo nesse mês. Não faça isso, leia apenas quando você queira ler de fato, quando você não se sentir bem para poder ler um quadrinho, vai assistir um filme, vai assistir uma série, faça algumas pausas, leia um livro, é muito importante também. Faça isso e com certeza você vai ser um leitor muito melhor, vai ser uma pessoa muito melhor, porque senão você vai ficar preso somente aos quadrinhos, vai ler somente quadrinhos e vai esquecer que existem bons livros, existem boas séries e você não vai conhecer esses mecanismos porque você está preso somente aos quadrinhos. Bom, pessoal, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando, abordando esse assunto, se eu leio quadrinho todos os dias e por que eu não faço isso, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!